Se voaras mais ao perto, pôs aves noutra vidraça Com o teu bico dentado, trazias mais uma aça Vem longe o dia da monda, não é tempo de mombar Ó cigano, ó ciganinha, que não me te odeio dar Andorinha de asa preta Vai gritando em altos brados Chega-te à minha janela Livra-me destes cuidados Se voara como ela A tua sorte era a minha Diz-me lá, ô ciganita O que nos quer Andorinha O que nos quer Andorinha Bem gostara de saber-te O mundo é bola de fogo Nem todos ficam arderes Tariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariari Transcrição e Legendas por Query Legendas por Query